Diego Silva na marcação, Douglas puxou a perna direita, o cruzamento! Gol do Corinthians! André Santos aos 49! Do jeito que o corinthiano gosta, no sufoco incrível, nos acréscimos, um golaço do André Santos! Corinthians 1, Barueri 0, no cruzamento do Douglas de primeiro, André Santos mandou pra rede, Mano Menezes vibra! E o Corinthians encontra o gol no finalzinho da partida! André Santos referenciando o torcedor que acreditou sempre! O torcedor que sempre esteve na expectativa do gol no Pacaembu! Finalzinho da partida e o Corinthians acha o gol pra ganhar do Barueri!